Em 8 de outubro de 1966, em Porto Alegre, foi constituída a Fundação Universitária de Cardiologia, uma parceria público-privada para atuar no ensino, pesquisa e assistência médica. E para celebrar esses 50 anos de história, os homenageados da noite de ontem foram os profissionais que estavam lá no início e se mantém nesta instituição que é referência no Brasil e no mundo na área de cardiologia. Um cinquentenário celebrado assim, com medalha no peito. A cerimônia que lembrou os fundadores do Instituto de Cardiologia aconteceu no Amfiteatro do Centro Cultural Rubem Rodrigues. Nós éramos um ambulatório, eram seis salas de ambulatório do Instituto de Cardiologia quando nós viemos para cá, para a Princesa Isabel. E hoje nós temos mais de 200 leites, 250 leites, uma emergência funcionando, então isso tudo faz a história da instituição. O hospital é o único do Rio Grande do Sul especializado em doenças cardiológicas. Também foi o primeiro do Brasil a prevenir a morte de transplantados após a era da ciclospurina, quando o tratamento aos pacientes mudou. É difícil dizer quais as técnicas novas que virão, mas certamente as que já existem serão aperfeiçoadas e serão bem utilizadas. É muito importante que as áreas preventivas também sejam abordadas. Desde a fundação já foram feitos quase 200 transplantes de coração, um trabalho que vem melhorando ao longo do tempo, já que desde o ano 2000 o hospital é lembrado pelos pacientes como o melhor atendimento do SUS no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.